E aí gente, tudo bem? Tava tocando aqui, lembrei uma música que eu cantei algumas vezes já Vê se lembra dela Não esqueci o menino que há em mim Nasceu pra cantar Chora como nunca Ao sentir Ainda estamos juntos aqui Abro o coração Coloco-me aos teus pés Noite escura agora é manhã E falo com cara calma Sou o que sou sem que sou fraco Mas sempre tive você Aqui perto de mim Isso é muito bom, né? Ah, galera, o Rosa aí, ó Um beijo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau